Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As chuvas que atingiram o estado ultrapassaram em muito a média histórica, o que provocou o rápido acúmulo de água e o transbordamento de rios e córregos. Em São Borja, cerca de 700 pessoas estão desalojadas. A prefeitura da cidade está fornecendo refeições aos desabrigados, como nos explica o prefeito Eduardo Bonotto. Ontem foram distribuídas aproximadamente 2.500 refeições, onde a gente busca acolher todos os desabrigados e desalojados. E aquelas famílias que se encontram em casas de amigos e familiares, nós disponibilizamos cestas básicas, que até a data de ontem, 87 cestas básicas foram alcançadas, foram distribuídas para essas famílias. Nas regiões serranas e metropolitana do estado, a tragédia atingiu grandes proporções. Em São Borja, banhada pelo rio Uruguai, o estrago foi menor do que em outras regiões, como detalhe a nosso correspondente em São Borja, Pedro Burchê. Hoje nós estamos, sim, com uma enchente, mas não tão grave, porque as enchentes que atingem o nosso município, as águas vêm do estado de Santa Catarina, porque as águas que estão fazendo as enchentes na região serrana, do Rio Grande do Sul, que é a região central, e mais a região sul, a região metropolitana, essas águas desaguam lá na Lagoa dos Patos e depois vão para o mar. Diferente desta água que vem de Santa Catarina. Quando as enchentes, ou muitas chuvas, em Santa Catarina, São Borja tem, consequentemente, muitas enchentes. Quem deseja doar, procure uma agência dos Correios. Para ajuda financeira, o governo do estado reativou o canal de ajuda. E a gente está abrindo uma conta no Banrisul com o CNPJ 92-958-800-0001-38, chamada SOS Rio Grande do Sul, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Esses recursos vão ser depositados nessa conta e a gente vai chamar entidades que são conhecidas, reconhecidas, com credibilidade, para nos ajudar a fazer a gestão desses recursos. De que forma? Para fazer chegar naqueles comércios que foram afetados e ajudar esses pequenos comerciantes a se reerguerem, para ajudar quem perdeu tudo na sua casa a reconstruir a casa, a comprar mobiliários, a restabelecer as suas condições dignas de moradia. Então, com todo acompanhamento, com auditoria, com fiscalização, esse recurso vai ser utilizado para fazer chegar em quem mais precisa. Então, está aqui disponível para vocês a chave de PIX para que essas doações sejam canalizadas nesse sentido, insisto, com toda a transparência, com auditoria, com acompanhamento do poder público, esses recursos vão ser utilizados. e aí e aí e aí Vamos lá.